Ator Tai Suede em Segundo Sol, foto-reprodução, Tai Suede está sim vivendo um ótimo momento em Segundo Sol, se inicialmente foi especulado que ele teria uma redução no papel. Na atual novela das nove por conta de problemas nos bastidores, isso realmente parece não se confirmar de maneira alguma, vivendo a a sensação do momento na pele do garoto. De programa Icaro Tai Suede tem roubado todas as cenas em Segundo Sol nestes primeiros capítulos, o garotão sempre que aparece na novela vai parar nos assuntos mais comentados da internet, mas não é só isso, segundo informa o jornal O Dia na coluna de Léo Dias. O cachê de Tai Suede que atualmente é de 45 mais reais não deverá se manter nos próximos dias, diante da forte procurada a tendência é que os valores subam. Luciana Gimenez abre o jogo e desabafa pela primeira vez sobre fim de casamento, não posso dizer que não sofri para quem não sabe, famosos cobram o tal cachê para fazer presença VIP em eventos e lançamentos, já se tratando de uma campanha publicitária os valores são bem maiores, o TV Foco apurou como a fonte que, no caso de Tai, o valor dele já é cogitado em torno de 80 mil, praticamente o dobro de antes, diante da quantidade enorme de pedidos em relação ao rapaz. O escritório do ator está literalmente em polvorosa, ator Tai Suede em Segundo Sol Foco. Reprodução Tai Suede mostra tudo em cena neste sábado, 26 de maio, o ator Tai. Suede apareceu no em cena da novela Segundo Sol Sem Roupa, o personagem Ícaro surgiu. Pelado em momento quente com rosa, Letícia Collin, como esperado, as imagens renderam uma enxurrada. De comentários nas redes sociais, na cena, a moça entrou no quarto onde ele tomava banho porque achou que ele estava vazio, e ela queria descansar, mas Ícaro estava lá. E de toalha, ela pediu para ele pegar a roupa dele, e, sem querer, a toalha abaixou. Nesse momento, o bumbum de Tai foi mostrado, causando alvoroço nas redes sociais. E como não poderia deixar de ser, a sequência dominou os trending topics do Twitter. Durante a exibição da trama de João Emanuel Carneiro, ainda bem que cheguei em casa. Há tempo de ver a bundinha do Tai Suede em rede nacional, comentou uma usuária. Da rede social, o Tai Suede até me fez esquecer a greve dos caminhoneiros na cena. De hoje, disse outra, siga o TV FACO no Instagram e fique por dentro de tudo. Clique toque a... Clique toque a... Clique toque a...